O mundo a nossa volta existe quando nós permitimos vê-lo. Palavras como difícil, impossível, elas não têm significado. Elas nem existem até que damos vida a elas. Pense sobre isso. Estamos criando negatividade, você sabe, construindo barreiras que não têm absolutamente nenhuma razão para surgir. Eu gosto de simplificar essa equação, porque para mim é ter um objetivo e alcançá-lo. É isso aí e ponto. Se você vê a vida como uma tragédia gigante e sempre é a vítima desamparada, Adivinha? Você permanecerá assim. Você pode mapear seu caminho e fazê-lo acontecer. Ou pode criar razões que não são possíveis e que você não pode fazê-lo. Esse sucesso não é para você. A vida já é difícil o suficiente. Você não precisa de obstáculos adicionais. Olhe dentro de você e você encontrará tudo o que precisa. Tudo o que você precisa para ter sucesso. Para a felicidade que você precisa. Tudo! Pare de olhar para o mundo exterior e para coisas fora de seu controle para satisfazê-lo. Você nunca estará completo e sempre estará procurando. Você está procurando realizações em coisas, posses, dinheiro, reconhecimento. Não precisamos de nada fora de nós mesmos para sermos felizes agora. Se você ouvir o mundo e as opiniões dos outros, poderá acreditar que a felicidade só é conquistada quando você ganha dinheiro ou compra um carro bonito ou uma casa ótima. Por que queremos essas coisas? Diga! Por que queremos o carro, a casa, o dinheiro? Essa pessoa perfeita? Tudo isso sem exceção. Queremos porque acreditamos que obtê-lo nos tornará melhores. Acreditamos que isso nos fará sentir melhor. Não seja arrastado para as expectativas de outros. O que você precisa está sempre dentro de você. Olhe para dentro de você. Sinta a verdade. Está tudo dentro de você. Chama-se crença. Chama-se fé. Confie que tudo ficará bem no final. Saiba que você tem as respostas. Não basta fazer apenas o seu 100%. Isso é papo de quem disse que o que vale é competir. Competir é o caralho. Acê! Acê! Porra! Ir na mão! Caralho! Vamos morar! Vamos morar! Vamos morar! Porra! 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 Vamos morar! 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 Um dia você vai agradecer pelas noites sem dormir. Os momentos em que você estava chorando e não conseguia acertar as coisas. Lembre-se de todos aqueles que disseram que você falharia. Lembre-se porque você está fazendo tudo isso. Lembre-se, a dor é temporária e a grandeza dura para sempre. Quando você sentir vontade de desistir, lembre-se que a dor que você sente hoje será substituída pela força que você precisa amanhã. Lembre-se de que cada gota de dor que você sente está construindo um corpo mais forte, uma mente mais forte e um caráter mais forte ainda. Lembre-se porque você começou. Você vai superar as dificuldades se você colocar todo o seu coração. Você não chegou tão longe para desistir. E mesmo que o mundo esteja contra você, você pode lidar com isso. Você não chegou tão longe para desistir. Você tem sonhos para seguir em frente. Eu sei que você está cansado. Mas você vai continuar. Então empurre através da dor. Não deixe isso parar você. Quando você sentir vontade de desistir, lembre-se porque você começou. Olhe profundamente dentro. Você é mais forte que um espartano. Você é mais forte do que você pensa. O que quer que esteja acontecendo na sua vida, você conseguirá superar a dor. Se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo. É um lugar cruel. Que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só cobardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Se nós respeitarmos os tempos, Entender Que seja ele bom ou seja ele ruim Ele não vai durar para sempre Chegou a hora de você sair dos bastidores da vida Para protagonizar a sua própria história Está na hora das coisas pararem de acontecer tão pertinho da tua casa Chegou a hora de acontecer na sua vida Se a sua maneira de enxergar as coisas forem boas Inevitavelmente ela conduzirá a nossa vida A uma vida de sucesso Eu estou dizendo uma vida de vitória E não sem lutas Você já sabe o que você tem que fazer Então por que cargas d'água você não faz? E não sei se assiste Eu estou dizendo uma vida de vitória Eu estou dizendo que não é uma vida de vitória E não sou cargas d'água